Olá gente, a gente está fazendo mais um vídeo para o nosso canal do YouTube El Albuquerque que a gente está agora nas margens do rio Maracu estamos na cidade de Cajari pessoal, aqui na Baixada Maranhense aqui a gente vai fazer um vídeo, mais um vídeo de rio aqui para o nosso canal do YouTube El Albuquerque, vocês observam aqui gente, aí ó o rio Maracu, estamos aqui na cidade de Cajari no estado do Maranhão, na Baixada Maranhense fazer um vídeo aqui para o nosso canal, vou descer mais um pouco aqui até as margens do rio aqui pessoal, aí ó fica até o fimzinho do vídeo pessoal, que é legal, é bacana está aqui ó, o rio, bastante água a gente sempre está trazendo imagens como essa para o nosso canal do YouTube El Albuquerque vocês observam a ponte lá, a ponte que dá acesso aqui à cidade a MA passa ali, a rodovia né, o asfalto e está aqui, estamos fazendo um vídeo aqui dos barcos aqui, ó das vários barcos de pesca, as canoas a embarcação lá na frente, ó que maravilha pessoal, a gente está no estado do Maranhão esse estado rico, tem vários rios aqui no Maranhão esse aqui é o rio Maracu estamos aqui na cidade de Cajari na Baixada Maranhense aproveita aí gente, você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal e dá o like aí, o joinha você que assistiu esse vídeo para o YouTube recomendar ele para mais pessoas ainda assistirem e compartilha também nas redes sociais de vocês pessoal você que está assistindo esse vídeo vão aí nos outros vídeos que a gente tem no canal a gente tem bastante vídeo legal é, sempre estamos filmando assim as paisagens né, a natureza enfim, é, a nossa cultura do nosso Nordeste, do nosso Brasil e é isso aí pessoal, valeu até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos com muita paz e saúde, fui tchau e aí